Todo Seu já voltou para receber essa bonitinha que largou a carreira musical, meu Deus do céu, para se encontrar na cozinha, entre panelas e muita criatividade. Olha, ela venceu todas as pressões, levou a melhor no Reality Hell's Kitchen, exibido lá pelo SBT no ano passado e hoje está com a gente aqui. Boa noite, Cris. Cris, moto. Boa noite. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, tudo ótimo. Agora fica melhor ainda. Ah, uma pergunta que eu sempre quis fazer para você. Como é que foi duelar com as panelas? Quem sai, música, meu Deus, é o grande alimento, é outro alimento, né? Só que alimenta outra coisa, né? Emoção, a alma e tudo. E isso aqui alimenta para valer. Sim, sim. Fala desse duelo que você teve. É, o comparativo entre a música e a gastronomia é arte, né? Claro. É uma maneira de arte, mas assim, a parte da competição, ela é dura pelo confinamento. Enfim, é pelas câmeras, por todo esse processo de um reality, né? Mas com o tempo, a gente começa a se soltar e as coisas começam a fluir de uma maneira mais positiva. Olha lá, você lembra disso? Nossa! Foi maravilhoso. Isso é noite única, nossa. Como é que você fazia para lidar com essa coisa, a pressão das gravações, do dia a dia? Fala. Fala. Você pensou muito, hein, Cris, para falar. A grande verdade era que, diante do confinamento e aquele convívio, aquela loucura toda, aquela panela de pressão, muitas vezes eu me isolava. Eu sou uma pessoa, assim, na vida, muito focada e um pouco mais tranquila. E quando eu me via muito acelerada com aquele movimento e ritmo, então eu tentava meio que sair de foco, né? Tá. Eu, era uma maneira que eu tinha de tentar voltar em mim e seguir na competição, que era bem dura, né? Tô vendo ali, olha ali. Olha o que tem de pistache. É pistache? Foi pistache. Isso foi o prato para a disputa do terceiro para o segundo. É corte alto, que eu adoro corte alto também. Gosto muito. Sensacional, né? Muito bom. Mas é uma pressão pavorosa. Meu Deus do céu. Eu não teria... Não, eu não teria estômago para isso, não. É, ficar... Eu acho que o pior, assim, não era o fato de cozinhar, era realmente o confinamento. Mas, assim, a satisfação é enorme de ter ganhado um programa mundialmente conhecido. Sim. E ser a primeira mulher a ganhar, né? Rony, aí foi a cereja do bolo. Foi sensacional. Tem cereja do bolo e tem também um bacalhau maravilhoso. Descreva o que você vai fazer hoje aqui para a gente. Hoje, Rony, assim, é uma receita afetiva, né? Porque eu sou de família, o meu pai era português. Então, assim, ele não me viu na profissão. E foi até uma homenagem que eu fiz a ele no programa. Foi a sabrandade de bacalhau. Eu quis trazer o bacalhau como uma forma de homenagear. E a sabrandade, ela deu muito certo. Eu criei, fiz no programa. Tá lindo, não? É, e tem um crocante de batata doce, um creme de cebola, muito azeite, adoro, um azeite, um bom azeite. E para, eu acho que, finalizar sempre com uma boa sobremesa, tem uma verrine. Dá uma olhada nessa verrine aqui, olha que coisa mais linda. Uma verrine de verdade que é feita no cup de cocktail, né? É, tinha que ser. E aí tem um creme de baunilha, uma ganache de chocolate meio amargo para quebrar o doce e um coulis de frutas vermelhas feito com vinho. Você é insuportável. Eu tenho uma barriga gigantesca, doido para perder e não consigo. É mesmo. E você faz isso comigo, enfim. Eu só quero agradecer a você por ter vindo. Vamos estar junto aqui. Eu quero agradecer muito a Cris Mota. E queria que você dissesse o que eu tenho que fazer para te encontrar. Tem rede social, tem coisa assim? Sempre, sempre que você quiser. Então, tenho sim. Meu Instagram é crismota__gastro. Tem a minha fanpage, Cris Mota, também no Facebook. Por enquanto, eu estou cumprindo a agenda. Acabei de sair do programa. Foi no final do ano agora a final. Então, tem compromissos, workshop, eventos. Então, eu estou por aí. Sempre dá para me encontrar. Por aí e por aqui também. Sim, com certeza. Obrigado, meu amor. Eu agradeço. Por enquanto. Não, estamos juntos.